Espera aí. Olha que louco. Olha isso, olha aí, parque. Dá uma bica aí, mano. Aí, ó. Toma. Já vai ficar sem retro. Mete marcha, mete marcha. Ele vai vir atrás de mim agora. Mete marcha. Salve, salve, rapaziada. Vídeo novo começando, mano. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, rapaziada, pra estar recebendo toda a notificação de vídeo, mano. E me segue no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela, mano. Seguinte, rapaz. Tô aqui na tabacaria hoje. Tirando um rolezinho com o mano Zóio. Rolezinho não, né? Que eu vim trabalhar. E ele... Vem aqui me acompanhar, rapaz. Vem aqui ver minha rotina. Ó, bichão. Tá com a moto do... Do Note, mano. Que ele tá aí faz acho que uns dois dias com essa moto já. Ô, Nóia. Pode ir. E eu vou... Vou dar uns grauzinhos daqui pra casa. Com a... Com a Startinha, rapaz. Tô na correria aí pra comprar as pecinhas dela já. Vambora aí. Vambora. E tô pensando em dar mais outro rolê depois, mano. Com o Zóio, tá ligado? Ah, uma bróis ali. Passou ali atrás. Chave, hein? Uma bróis. Alguma bebê bróis, pia. Vamos tirar um pião aqui, Zóio. Vamos, vamos no giro louco. Ficou ali no interior também. Buscar umas... Eita porra. Vou passar um milhão de carros aí, parça. Um golzeiro. É igual que eu tive já. Vou ali buscar umas pecinhas ali também, mano. Por isso tô com essa mochilinha aqui. Pega essa esquerda aí, ó. Bora. Tiz o mané que é. Fiz de foto. Tiz o mar, meu... Aleluia. Aleluia. Tô andando só de start agora, rapa. Sai, louco. A mochilinha, mano, muito boa. Cuidado aí, hein, Zóio. Aí, Vitinho. Encoxa se você colocar um... Um paredão nessa sua start aí. Ô, pô. Igual os paredão nibis, né? É só... Ó, chama. Quebradinha tá suave hoje, hein? Tá tranquila. Só cachorrada, né? Quebrada. A tranquilidade. Fica leve aí, meu patrão. Fica cuidado aí, mano. Comprei na frente, rapa. Tô vendo que frente eu vou pôr ainda. Não sei se vou pôr a da Titan... Ou a da Twinster. Da Intruder, né? Opa. Nossa, essa aí tá a chave pra dar uns graus, hein? Essa start aí. E o de lateras, né, rapa? Pra cantar legal. Toma. Essa moto do Note aqui, mano. A bicha anda, mas também parece que tem chumbo dentro dela. Pra empinar é... Esse cara do Goi tá seguindo nós, é? Sei lá. Deve ser algum inscrito conhecido nosso aí. Cê é louco? Ó o bichão fazendo zigue-zague. O cara tá de brincadeira, hein? O cara tá alterado esse porra. Cuidado aí, Vitinho. A câmera tá muito em cima do painel, rapa. Nossa senhora. O cara tá bebo, é, mano? Oi, 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 oi. Tchau, que louco. Pegar leve, parça. Tá com alguma desavença, é? Tá em guerra aí, Zé? Meu filho, rapaz. Mano, desce, não me devolve meu carro, mano. Faz anos que tá lá, ele não gosta de trabalhar, não. Esse porra. Tô carro da minha mãe aí, ó. Tá aberto, tá aberto esse carro aí. Deve tá. Minha mãe tá aí pra dentro aí. Nossa motinha tá aí ainda. Mas aí, vamos tirar um rolê depois? Vamos. Bater uma água no corpo ali, mano. Quer dar um rolê, mano? A chave deve tá aí, ó. Tá aberto e ruim. Na voltinha, se você quiser, rapaz. Que daí eu já vou cortar o vídeo pra vocês, mano. E depois na volta dá um rolêzinho, demorou? Tirar o carro da velha aqui e botar aqui, ó. Roubaram meu carro! Deixa bem na porta. Cê é louco? Essa moto aqui não sobe, não. Não sobe não essa tranqueira aí, oi. Só serve pra correr, mesmo. Dei 170 com ela lá na rodovia. Mas XR não é chave, hein? Essa aqui ainda? Se fosse pra eu ter, eu queria uma ralívia. Uma ralitro? Ali é piso. Pô, vou ali buscar um salgado ali pra nós comer. Vai lá. Vou entrar ali e eu vou dar um cheirãozinho. Vai lá, dá um salve na hora que você chegar. É isso, rapaz. Já eu volto com vocês, mano. Nem queria usar, vai tirar um peãozinho ainda, demorou? Ah, é isso. Aí, rapaz. Voltei. O Zoyão já tá aí, ó. Mano, olha esse louco aí, mano. Tinha que esse gol. Vamos aí, Zoyudo. Tô te esperando aqui, mocota. Você tá bravo, velho? Tô não, vamos aí. Vamos aí. O bagulho tá sem os retrô, rapaz. Daquele jeitão. Aí, tô de barriga cheia agora, hein? Comeu logo enrolado de saúde. Deixa eu falar. Você comeu dois bolão de ovo. Ixi. Ô, como é que é o nome daquele negócio que fica dentro do ovo lá, amarelo? Eu não ouvi falar. Ô, ó aí, ó. Nossa, esse cara... Mano, esse cara tem alguma coisa com nós, parceiro. Ele tá seguindo... Olha lá, olha, olha. Na hora que eu fui comprar salgado, o porra tava lá comendo. Tá bebê essa praga? Cuidado, parceiro. Pelo amor de Deus, mano. Andar é longe desse louco aí. É. Vou andar atrás dele. Só grauzinho, rapaz. Morçando a startona. Ô, mano. Dei um salve no Dani balado, mano. Bichão nem pá, nem encosta. Dani é o bunda? É, mano. Só no... Ele é mó bunda, sabia? Ele tá só nos aconchegos. Fala pra ele mandar um áudio depois, hein? Demorou. Mano, esse cara tá de brincadeira, hein? Nossa! Retio! Chapando aí, mano. Retardado, parça. Ô, Vítio, cuidado. Pelo amor de Deus, mano. Tá me fechando esse verme, ó. Mano, dá uma bica no retrovisor desse cara aí, viado. Pera aí. Ó, que louco. Dá aí, você dá aí, parça. Dá uma bica aí, mano. Aí, ó. Toma. Já vai ficar sem retro. Mete marcha, mete marcha. Vai vir atrás de mim agora. Mete marcha. Vamos pegar de quebrada aqui, ó. Pega de quebrada. Pega de quebrada. Entra aqui, entra aqui. Nossa, nossa. Nossa, o bagulho não tem saída, parça. Ah, não. Tem sim, tem sim. Nossa, será que o startinha desce, rapa? Nossa, a escada de start. Nossa, eu tô descendo atrás, parça. Nossa. Nossa, o cara... Mete marcha, viado. O cara vai matar nós, rapa. Aí vai ver o maluquinho autógrafo, viado. Alguma coisa. Você é louco? Mas fechando desse jeito? Quase derrubou eu, parça. É, tem uns caras aí que é louco, parça. Não, para e pede, mano. Parça, ele tá aí atrás de você, parça. É, tô vendo. Sai, maluco. Nossa, eu vou chutar de novo essa porra desse carro aqui dele. Olha aí, rapa. Que louco, mano. Tomara que o cara não esteja armado, né? Senão já vai logo matar nós. Ele quer ficar jogando o carro em cima, esse... Bosta. Cai fora, tio. De brincadeira, hein? Toma. Vamos meter marcha, mete marcha. Mete marcha, mete marcha. Se ele vir lá em casa, eu vou sacar da peça pra ele. Olha, ele tá vindo, vai. Não esquece, você tá de 300, viu? E eu tô de 160. Ih, é verdade. Pode ir, mano. Fina errada. Toma, ele já passou. Nossa. Quase levou a placa, hein, bichão. Sem retrovisor, ele já ficou, pelo menos. Esse verme. Tá vendo, rapaz? Essa prega tá é bebo, mano. Vai tirar um roleto. Mano, deixe lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Deixa a tabacaria, rapaz. O cara, mano. Já vim nesse porra, mano. Pega na contramão aqui mesmo, que se foda. Já sobe a rua do posto aí. Se ele entrar lá, nós corta ele na madeira. Quebra ele na porrada, parça. Eu espero ele lá no... Olha lá, é? Não, o Maruco chapando, parça. Do nada, se esmou com nós. Aí, para aí. Cortar, abriu, mano. Deixar o bolo lá aqui, ó. Tá vendo, rapaz? Os caras, mano, estragam o bagulho, hein, tio? Nossa, estragou o peãozinho, mano. Mas nunca foi uma coisa dessa, parça, mas, mano... O cara fechando toda hora, rapaz. O cara quase bateu na main start, mano, na traseira. Mano, é o carro do algodão doce vindo aí, ó. Mas é isso, rapaz. Vou finalizar esse vídeo para vocês, mano. Era para ser um rolê, mas... Enxixa o vermelho, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Sai andando, maluco. Tá porzado, fi. Tá porzado na nossa, fi. Não tem medo de arma, não. Buscar a bazooka lá para ele. Mas é isso, rapaz. Vamos ver o que vai dar aqui, mano. Vou finalizar o videozão para vocês aí. E até o próximo vídeo, mano. Ele não vai ter coragem de atirar, não, esse lixo. Deixa ele aí. Gostou do vídeo, mano? Deixa o seu like, se inscreve no canal. E passa no canal dos moleques que está aí na descrição. Falou, rapaz. E aí E aí E aí E aí E aí